Meninas, esse eu fiz um caminho de mesa, vou mostrar pra vocês o meu caminho de mesa, né? Ficou bem grandão, vou mostrar o detalhe pra vocês. Então, fiz ele todo com esse detalhe aqui, ó, com esse ponto pipoca, né, que a gente fala, ponto pipoca. Então, aqui eu fiz seis desenhos desse aqui. Então, esse caminho de mesa tem seis desenhos, e aí eu quero fazer também dele o tapete. Aí, no caso do tapete, vai ser só dois desse aqui, né? Ou você faz dois, ou você faz quatro, ou você faz seis. Aí, se você quiser maior, você pode estar fazendo com oito, oito, doze. Então, assim, ele só pode ser feito de pares, né? Eu vou deixar o link aqui no meu canal, do canal da amiga, né, onde ela assina passo a passo pra fazer esse caminho de mesa, né? Então, eu fiz na linha número seis, nessa cor, gastei um rolo de, um novelo de linha, e um pouquinho, e um pouquinho do outro. Aí, sobrou esse aqui, ó. Então, com esse aqui, eu quero ver se eu faço os dois tapetes, pra ficar um joguinho. Caminho de mesa com os dois tapetes. A hora que eu fizer os tapetes, eu vou estar fazendo um vídeo, e tá postando aqui pra vocês, tá vendo? Se está pra ver direitinho o caminho de mesa, que aqui tá muito claro. Devido a minha mesa ficar numa área, né? Então, aí, se vocês quiserem fazer esse caminho de mesa, aí vocês vão lá e entram no link da amiga lá, que ensina passo a passo. Ela é super legal, ensina super bem, você entende direitinho como fazer. Esse aqui é o primeiro caminho de mesa que eu fiz, né? Então, assim, eu sei fazer crochê há muito tempo, mas, devido ao meu trabalho, então, eu não mexia com isso. Devido à epidemia, eu fico mais em casa, então, agora também tô dedicando ao trabalho de crochê. E é isso aí, meninas. Se vocês quiserem fazer, vocês entram lá, eu vou deixar o link lá, da moça que ensina, tudo certinho. Pra você estar fazendo esse caminho de mesa. Aí, o biquinho aqui, eu fiz diferentinho do dela. Ela fez do outro jeito, eu fiz esse aqui. Então, assim, o bico, o finalzinho do caminho de mesa, vocês podem estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês acharem que vai ficar legal, entendeu? Então, foi esse que eu fiz. Então, é isso aí, meninas. Se inscreve no meu canal, comente, compartilha. Deixa o like lá também.